Olá, oi meus amores Ai como eu amo os meus amores Ele só tem um amor, que sou eu Você viu agora no take anterior No take anterior, uma caixa, um velório pipado Nos vídeos anteriores, teve um vídeo sobre o estabilizador E o estabilizador só deu problema para mim Eu tive que devolver o estabilizador Agora a Raquel está aqui segurando com um bastão Que é muito bom Que é muito bom, não é aquela tecnologia toda, todo eletrônico Nada, é só um bastão Tipo um pau de selfie, está aqui do menor Com controle remoto Com controle remoto e tal Mas eficiente Eficiente O outro era tecnológico Não sei o que Mas desconfigurou toda a câmara De filmar, desconfigurou tudo Aí tive que devolver para o Mercado Livre E vamos aguardar agora Acabei de sair do correio Entreguei lá o material O bom do Mercado Livre é isso Você usa Se for de acordo com a sua necessidade Ok Mas se não for Ele aceita a devolução Isso é muito importante O Mercado Livre me mandou um código Eu coloquei dentro de uma caixa Coloquei esse código E o próprio Mercado Livre Paga a remessa Pelo correio desse material Parabéns Mercado Livre Muito bom Gostei Primeira vez que eu utilizo esse serviço Então o estabilizador Ele desconfigurava a câmara Saia com bordas escuras Nas laterais Então não dá Aí tive que devolver E estamos com um bastão agora simples Porém muito eficiente Sabe E lá está o Querestrada de novo No elevador Vamos ver se consegue arrumar Consertar o barulho que está tendo na parte traseira do carro Uma eternidade depois Estou dirigindo agora o Querestrada Para quem não sabe O nosso carro chama-se Querestrada Ele estava com um barulhinho Passou o barulho Está macio Está delicioso Agora é só viajar Muito bom Muito bom Beijo meus amores Quantas vezes por semana Vocês vão ao mercado Então vão uma vez por mês Uma vez por mês Tenho certeza Nós vamos Acho que Diz vezes na semana Ontem estava comentando com a minha mãe Ela falou Agora não vou fazer Ela compra mensal Não faço mais isso não Agora é Picadinho Sabe Faltou Vou lá e compro Vou todo Aquela coisa Montueira de comida em casa A gente também é assim Comprar o que Está faltando É para compra de mês Gastar os tubos Um mês só Não mais Nós estamos nesse também Eu nem sei Por que nós estamos aqui Ela falou assim Vamos no mercado O que você quer ver Precisa de suco de uva Suco de uva Vamos ver suco de uva Eu amo suco de uva Depois da Raquel Que eu mais amo suco de uva Vamos ver suco de uva Tem suco de uva? Vamos ver Ah Acho que eu já avistei Eu quero daquele Daquele eu acho que não Talvez não tenha Não estou vendo Aquele suco de uva Aqui É um suco de uva Que ela comprou Muito gostoso Mas acho que a gente Deve experimentar Esse aqui Que é o que mais se aproxima É Vamos levar Vamos testar Eu só lembro da minha infância Quem gosta de reclute Levanta a mão Oi meus amores Vocês viram aí Que o Quer Estrada Foi de novo Para o concerto Segundo dia Seguido Mas agora Resolveu Agora está tudo Certinho Agora Maravilha Está macio Sem barulho Como manda O figurino Virei também O pastel de queijo O pastel de queijo De pizza E o caldo de cana Que eu amo Quem gosta de caldo de cana E pastel Dê um like aí Vocês viram também Que eu falava Levanta a mão Escrevia like Embaixo Agora vai ser assim Quem gosta de pastel De queijo E caldo de cana Dê um like Entendeu 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 Ai Amo isso aí E compra né Toda semana A gente vai umas 3 2 3 vezes ao mercado Não porque eu quero né Mas Porque você sabe né Ai ai Mas faz parte Eu gosto Eu gosto de andar De passear E estando com ela É mais gostoso né Não posso negar Hoje em dia A gente tem freezers pequenos né A gente não compra as coisas Pra um mês Ah Não dá mais né Estocando carne Congelada Por um mês E O Açaí dele né Imagina Vocês viram o açaí Vocês viram o açaí No No Do carrinho Gente Aquele açaí Sabe quanto custa o pote 9,90 É muito barato Não é O verdadeiro Ah E agora Quem já tomou o açaí Verdadeiro Dá um like aí Porque olha Mas não vai ter like nenhum Porque O açaí verdadeiro Não Tem muitos paraenses aqui Por favor Ah é Opa Agora eu quero ver Os paraenses arretados hein Quero ver os paraenses aí Chegar e dar o like lá Porque já tomou o açaí verdadeiro O açaí verdadeiro Para quem não conhece E sabe o que nós estamos falando Não tem nada a ver com o açaí Que você aqui do sudeste Está tomando Porque lá no Pará É completamente Diferente Gostoso O oposto Eu não gosto de açaí doce É Eu já gosto de um açaí docinho Por isso que Na verdade Eu gosto de tudo doce Por isso que eu estou com a Raquel Mas o açaí é completamente diferente Para a gente aqui O açaí Ele é Uma sobremesa Para eles não é um prato Do dia a dia Lá Comer com peixe Essas coisas aí Mas agora nós estamos indo Para o interior de São Paulo Quem é Vamos numa festa à noite Quem é do meio Sabe Fica a dica E Legal É isso Muito obrigado aí Pelos likes Pelas novas inscrições Parabéns para você Parabéns para você Muito bom mesmo E Esse conteúdo Esse canal É para vocês Para você Pegar algumas dicas Que nós damos aqui Que nós estamos aprendendo E estamos repassando Para vocês Então muito obrigado E Até Mais Beijo Meus amores Beijos Inscreva-se Like Curta Comente Compartilhe CCC Para você Tchau E Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti